O vídeo gravado mostra a chegada das viaturas e caminhões de combate a incêndio do corpo de bombeiros. Enquanto isso, o carro e parte da casa pegavam fogo. Com medo que as chamas se alastrassem, o vizinho ao lado tirou o veículo da garagem. O Flávio é dono da casa atingida pelo fogo. Lá ele vivia com a mulher e quatro filhas. Jantei com a família, esposa, e fomos dormir. Dormi um dia normal, acordar cedo, e deparei com a minha menina gritando. Ela falando que depois do ocorrido, que ela sonhou com a casa pegando fogo. Ela colou fogo, fogo, fogo. E eu já colhei agoniado e vim para o rumo da sala. E chegando na sala, o sofá tem uma manta e o sofá pegando fogo. Eu falei, vou apagar. Só que quando eu cheguei perto do sofá, perto da porta que eu olhei, o carro já estava em chamas. O incêndio começou na madrugada. A família só teve tempo para escapar. Eles foram para a parte de trás da casa e pular o muro de um vizinho. Além do carro, o fogo também consumiu alguns móveis da sala e de um dos quartos. Nós tivemos aqui empenhados em torno de cinco viaturas. Duas viaturas de salvamento, duas de combate a incêndio e uma de resgate. E aí empenhamos aqui em torno de 14 militares. Nós devemos ter utilizado aqui mais de 3 mil litros d'água. Durante o incêndio, o Lupe, de nove meses, que é o animal de estimação da família, teve que ser resgatado. Prejuízo veio. Prejuízo veio, porque agora tem um transtorno. Para onde vai? O que vai aproveitar? Mas graças a Deus, minhas filhas, esposa, por último o cachorrinho da família, está tudo bem. A suspeita é que o incêndio tenha começado pelo motor do carro, mas apenas uma perícia poderá confirmar o que pode ter acontecido. À medida que nós chegamos, o veículo já estava todo em chamas, mas como queibou mais a parte da frente, parece sim que iniciou na parte da frente do veículo. O Flávio é grato por ter salvado a família, mas assume que não é fácil ver o trabalho de anos ser consumido em um incêndio. Recomeça? Recomeça, mas não é fácil, quer o seu suor, o seu ganha-pão, você está ali no dia a dia trazendo o sustento honestamente para a família. E agora acionar o seguro e esperar, entregar na mão de Deus.